Tenho um problema muito grande na hora de chegar nas mulheres Sou pobre e sou feio O que que eu posso fazer pra conseguir me dar bem com as gatas? Olha, tem uma teoria Qual que é a teoria? Que você nascer pobre e feio é Deus Botando você pra viver a vida no level hard Você não tem moleza pra você, vai jogar no difícil É, é muito, muito, muito difícil Porque qualquer outra variação é da hora Dá jogo É, se você é feio, mas é rico Você arranja umas interesseiras Você compra umas coisas da hora Sei lá, você banca o Ronaldinho Gaúcho Se você é pobre e é bonito Você tira a camisa na praia No rolo, você é de boa, consegue pegar umas minas e tal, não sei o que Agora pobre e feio, velho É tipo, é tudo errado na mesma coisa, tá ligado? Puta que pariu, mano Mas dá, eu acho que dá Dá sim, cara Eu acho que a primeira grande coisa Pra você se dar bem sendo pobre e feio É você focar em ser interessante Se a parte de fora já não tá da hora Se você for um escroto, não vai ajudar um porra nenhuma Tenha assuntos legais pra conversar Estude, leia, conheça o mundo, conheça as coisas ao seu redor Mostre pra ela que você tem repertório É isso mesmo Ah, pô, mas eu não tenho grana pra viajar pra Boston, pra Paris Tudo bem, cara Leia mais as notícias, arranje papos, assuntos Veja filmes Assista vídeos do YouTube Principalmente os do Manual do Bem Moderno, que são ótimos Dá os seus pulos pra você ter bagagem Pra quando você conversar com aquela mina Troca um papo legal Fala, ó, você sabia que se esticar toda a sua pele dá pra chegar até a lua? Isso leva a outra coisa também Você precisa saber trocar ideia com a mina Conversar com a mulher Sem levar só perguntas vazias Mostrar que você tenha interesse no que ela tá falando E não só em falar ou mostrar que você é um cara foda, sabe? Ser bem humorado também é legal Aprende umas piadas Leia um livro do Costinha, não sei Mas você sabe, Ed, que tem muito amigo meu Que ele é bem feinho, assim Mas o cara consegue pegar a mulher só pelo papo, velho Pô, mas é Cara, você sabe conversar Sabe fazer uma gracinha Sabe dar um tchururu, você pega Vou até dar uma dica de piada Posso dar uma dica de piada? Rápido aqui, ó Léo, você sabe como a Patricinha saiu do motel? Não Toda metidinha É, com essa piada você não vai pegar uma mulher Mas é uma piada boa pra contar no Roda de Amigos Dona Marocas, aprovou a piada? Faz um sim É, o que leva a gente pra segunda coisa que eu acho que é muito importante pra você pegar a mulher sendo feia e pobre Cuidar do visagismo Resumindo, você vai cuidar da lataria, vai cuidar do visual É, se você já é feio e tem um visual feio Feio com feio é igual a mais feio ainda Se você se veste um pouquinho bem, arruma o cabelinho ali Feio com arrumadinho é, sei lá Dá jogo, de repente Cinco e meio, seis, passa de ano, tá ligado? A minha mãe sempre dizia que o feio é arrumadinho e fica bonitinho Aí ó, a mãe da dona Marocas é... Quase me lembrei com a mãe da dona Marocas É isso Mas então velho, o que você faz? Pô, ah eu sou horroroso Dá pra você se vestir bem, não gastando muito dinheiro Você tem que saber escolher roupas bacanas Fazer combinações legais que traduzam o seu estilo E o seu corpo também Você tem que saber, ah eu sou mais gordo, tenho que vestir para o meu biotipo Não adianta eu pegar o David Beckham de referência Sou mais magro, não adianta eu usar o Stallone e o Van Diesel Descobrir o seu biotipo, o seu estilo e traduzir aquilo no seu corpo Preocupar também com sua pele Ter um corte de cabelo legal Cuidar das espinhas Ter uma barba ou não ter uma barba E fundamental, use perfume sempre Tome um banho Use desodorante e passe perfume É a briga perfeita Vai sair de casa, toma aquele banho Ah, mas já tomei uma ducha ontem, sei lá Acaba de sair do futebol e vai pra balada É, pelo amor do pai né velho Dá aquela esfregada aqui, nunca é demais Frega, dá uma paradinha no espelho do suvaco pra não ficar com suvaqueira Passa um desodorante rolon da hora E aquela meu, shh, chuchada de perfume ali que a gente adora É né, papapá, papapá Perfeito, não exagera também né Outra coisa que dá pra você se dar bem sem o feio e pobre É você malhar Malhar independe de academia Você pode correr, você pode fazer flexões, fazer barra Você pode levantar saco de cimento Pode subir laje com seus amigos né E ganhar uma fama na praia É Na piscina Tem vários parques que tem barra Que dá pra você fazer exercícios funcionais nessas barras Então velho, pô, eu já sou feio e horroroso Então pelo menos garante que quando você tirar a camisa as meninas vão falar Opa, esse aí é camarão Camarão Outra coisa que funciona Essa aí é testada e aprovada por Edson Castro Mestre da sedução O que? Aprenda a dançar, meu amigo É Aprender a dançar é o afrodisíaco pro homem zoado Deixa aqui bem claro que eu acho Eu concordo com isso Mas eu acho que essa é uma dica nível hard Mas assim, se você tem um desprendimento Se você não é tímido Na aula de salão o cara já trabalha você ser tímido Então você aprende a perder um pouco de timidez Ele já trabalha você lidar com as mulheres Então quando você chega às vezes numa balada de dança Por esse tipo de pensamento que os caras não dançam Às vezes tem muita mina pra pouco cara Então a mina vai pra você Pô, eu quero dançar Preciso de alguém pra dançar Então a mina que antes você não chegaria num raio de um metro quadrado dela Quando você fala Pô, eu sei dançar forró É falar Ah, vou deixar esse filho de jacu encostar em mim Pra ver se ele dança bem E a dança, meu filho? A dança é uma simulação do que a transa, cara Que isso? Porque você encosta, você puxa, você cheira Você tá dançando aquele Eu tenho segredo menino lá dentro do peito Dando aquela fungadinha na orelha Sabe? Hum, cheirosa Mas ela pensa assim, por que não, né? É, ela já cheira aquele seu Malbec gostoso, tá ligado? Já sente que você tava malhando na barra da praia Perfeito Cara, quer se destacar? Aprende a dançar, moleque Porque funciona E Leonardo Filomeno já foi testemunha mais de uma vez Dos dons de dança de Edson Castro É, realmente é impressionante Você conseguiu, teve aquela chance Deus olhou pra você e falou Vou dar uma chance pra esse miserável Pegou a mina Puta, tô beijando a mina da hora Cara Deu o melhor de si Como se não houvesse amanhã Faz sua fama, filho Faz o gol, aquele gol que vai pro DVD Pra te vender pra Europa, velho Pega essa mina Pega essa desgraçada É aquela foda mais da hora da vida dela Que ela vai contar pras netas dela Um dia eu dei pro cara Que era tão horroroso Mas trepava tão bem Que me revirou do avesso E não é só a transa É o antes da transa também Meu, cara, te dê atenção Meu, faz o mercer Saiba beijar Saiba, tipo, dar toda aquela coisa Aquele conforto Sabe que a mina fala assim Nossa, que cara fantástico Nunca fui bem tratada Sim Porque às vezes o cara é bonito Só que ou ele trepa mal Ou ele não dá atenção Eu falo assim Puta, eu já sou bonito, foda-se Então se você é feio e trepa bem E dá atenção pra mina Ou pode ganhar uma chance De trepar de novo E quem trepa uma, meu amigo Trepa duas Então E se ainda assim não der certo com ela Ela vai te dedicar pra uma amiga, né? É, pô, mas a gente fala assim Miga, sua louca Sabe aquele cara que parece o Cássio do Corinthians? Dei pra ele Meu Deus Menina E ele transa que nem o Neymar, velho Lacrou Transa que nem o Neymar Você tá transando com o Neymar? O Neymar joga bola pra caralho Parece o Cássio Mais transa que nem o Neymar Eu faria uma camiseta disso E pra terminar Acima de tudo Eu acho que a grande coisa Seja você bonito Feio Acho que você tem que tá bem Consigo mesmo Não adianta nada Você chegar na mina Se sua autoestima não tá bem Se você não tá num dia legal Se você não tá empolgado Não adianta nada Se você ser bonito Se você não tá... É Então, cara, garante Pô Trabalha sua autoestima Saiba quais são seus pontos fortes Saiba quais não são Se anima Se dá uma moral também Tem uma postura, sabe? Tipo, um encolhido Um cabeça baixa Ah, e também Saiba entender você mesmo Assim, por exemplo Pô, tem dia que eu não tô mãe Pra chegar em mina, cara Eu não chego Porque, ah Vou ficar me esforçando Um dia que eu não tô da hora Vou ficar no meu cantinho Mas tem dia que o pai Tá brilhando E quando o pai tá brilhando O pai vai fazer a goleada Tá ligado? Que nem o Neymar Hoje é dia de caixa É isso aí E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu!